Esse vídeo a gente vai falar sobre dublagem, mas não sobre formas de dublar, e sim alguns exemplos de dubladores brasileiros com os atores vendo as suas dublagens, a reação deles, e depois a gente fala mais. Isso foi incrível! Eu não sabia que eu falava português tão bem assim. Tava falando português, eu nem sabia que eu conseguia falar português. Chusma! Chusma! Cintória, cintória! Ai, diz que vai entregar isso pra mim, anda, diz que se não custa nada, não seja assim, só um pouquinho, anda assim! Ai, dica esse dedo, essa não se é covarde, dica esse anda assim! Ai, cale-se, 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 você me deixa louca! Original? Ah, ia cair, ia cair, ia cair, ia cair, ia cair! Quer me descer? Quer conhecer sua voz brasileira? Obrigada. É assim que se faz um bolo no estilo Roboken, baby! Ei, Patrick, vamos caçar águas-vivas e comer o bolo do Buddy com geleia de água-viva. Conta pra mim o que você achou desses vídeos. Me fala, você é dublador, dubladora? Deixa aqui nos comentários também. Se você ainda não segue o canal, já segue. Deixa o seu like e compartilha esse vídeo também com outras pessoas.